Música O requerimento de número 1124 do vereador Felipe Marquesi pede a prefeitura que informe qual a previsão do programa de castração e microchipagem chegar no bairro Jardim Nova América na região do aeroporto de Viracopos Muitas pessoas estão encaminhando, ligando no 156 solicitando este serviço para a região Nós sabemos que tem muitos cachorros na rua, muitos animais e nós queremos que este programa de castração de animais e da microchipagem seja realizado em nossa região, uma ação que é de bastante importância, que é também até de saúde pública O sistema de microchipagem, cadastramento e castração de animais foi desenvolvido pela Secretaria do Verde Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável em 2015 O serviço não tem custo Nós queremos informar toda a população, divulgar a data que será nesta realização dessas atividades na região para que toda a população possa participar de uma forma bastante ampla para toda a região de Viracopos